Eu acho que o cara que consegue também, que nem assim, o cara pega um negócio grande e bota mais longe ainda, também é foda, tá ligado? Por mais que tipo, ah, o cara saiu bem, tá ligado? Pô, saiu na frente da galera. Tá, mas a disputa dele era com quem então? Vamos botar ele junto com os outros playboy, tá ligado? O que os outros playboy fizeram? Porra, gastaram, jogaram fora, botaram fora a grana do pai e foda-se. É isso. O cara foi lá e fez o império, tá ligado? Porra, eu acho o cara foda. Mesmo o cara que nem o Ike Batista, tá ligado? O pai dele, o pai do Ike é tipo, mano, ele é muito importante no Brasil, tá ligado? Ele é um dos caras que ajudou a fundar a Vale, que é uma empresa gigantesca, que movimenta muita coisa no Brasil, que criou vários portos, que criou várias linhas de distribuição, tipo de trem, rua mesmo, rodovia, tá ligado? Criou várias fitas sim, é uma empresa gigantesca no Brasil. E foi ele que fez a negociação do Brasil com o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial. Teve a Segunda Guerra Mundial, aí o Japão foi bombardeado. O Japão precisava de ferro pra reconstruir partes do Japão e pra crescer lá na parte industrial. E esse ferro não tem no Japão. Então o Japão ia comprar da Austrália, que é um país que fica na Oceania, lá embaixo, o Japão aqui. Vou pegar aqui. E o Brasil fica aqui, mais distante. Aí o que ele fez? Ele falou, não, eu vendo pra vocês mais barato se vocês comprarem muito. E ele conseguiu criar super portos. Aí ele criou um super porto no Brasil e um super porto no Japão. Olha o tamanho do bagulho que o cara fez. E aí o cara multiplicou em cinco vezes o que era naquela época a venda do Brasil em minério, tá ligado? E aí, tipo, ele reconstruiu o Japão. Depois, tipo, foi... Aí, pode trazer mais já. Ó o Dig Black. Não, Diggo. Viu? Tu deixou a gente agora triste. É. Obrigado, Diggo. E tipo assim, e aí ele rendeu esse minério pros caras lá, tá ligado? Reconstruiu o Japão. Aí, qual que é a pira? Ele foi, tipo, estudando o Brasil, as minas, pá, de ouro, essas coisas. E o Ike Batista, quando ele fez sucesso no início, foi com mina de ouro. Ele sabia onde tinha. Ele comprava terra e vinha e fazia. Aí tem uma galera que acredita que o pai dele deixou um mapa onde tinham várias minas de ouro, tá ligado? Um mapa do tesouro. E ele foi indo para... E aí, depois, ele deixou um mapa de onde tinha petróleo também. Tipo assim, ó. Na época, para achar um buraco de petróleo, era tipo assim, a cada três buracos que você furava, a um você errava. E eram 80 milhões de dólares para furar cada buraco. Então, tipo assim, era um negócio que a galera não gostava muito de entrar, tá ligado? Aqui no Brasil. Porque lá no Oriente, a cada dois, você acertava, tá ligado? Os dois. Era melhor o cara, tipo, fazer lá, entendeu? Aí ele não, ele acertou 16 seguidos. Então, imagina o mundo todo vindo e investindo no Brasil e ele criando cada vez mais... Ele fez igual ao pai dele. Ele criou só super empresa, super empresa. Aí, tá, mas para ter essa super empresa, tem que ter uma empresa que vai atender ela, tá ligado? Na demanda. Porra, vai ter uma que vai só trabalhar com container, digamos, sei lá. Porra, então agora ele vai ter uma nova super empresa. Ele criou um grupo gigantesco e virou o sétimo homem mais rico do mundo, assim. Ou seja, mas também, tipo assim, ele é um cara também que tem a sorte do lado dele também, né, mano? Ou ele... Ou ele... Seguido assim. É, também. Ou... Ou o mapa. Ou o mapa. Que a gente tá falando do atalho. O cara teve um atalho, mas ele soube usar o atalho. Porra, ele tirou o melhor proveito do atalho. Verdade. Mas ele é lá, deu um pra caralho. Tá, gente? Só contei uma parte da história. Desculpa.